O capítulo de hoje trata de duas temáticas muito relevantes. A celebração da Páscoa e seu significado para Israel, e o cuidado de Deus pelo seu povo, produzindo uma atitude de dependência, confiança e de obediência ao Senhor. Em lembrança à libertação da escravidão do Egito, todo o povo deveria celebrar a Páscoa ao Senhor no dia 14 do primeiro mês de todo ano. Aqueles que não puderam celebrar por causa da impureza resultante de terem tocado em um cadáver, questionaram Moisés sobre o assunto. Moisés consultou a Deus, que lhe respondeu que deveriam celebrar no dia 14 do mês seguinte. Aqui encontra-se uma das grandes características dos verdadeiros líderes espirituais. Nunca oferecer soluções sem antes buscar a orientação de Deus. Amigos, esta celebração deveria ocorrer conforme a orientação dada por Deus, pois representava a mais importante Páscoa que ainda não havia acontecido. O sacrifício do verdadeiro Cordeiro, do Deus que se fez homem. Neste sacrifício, Pilatos, por exemplo, tinha tão pouca vontade como eles, os líderes judeus, de que o corpo de Jesus ficasse na cruz. Obtido seu consentimento, quebraram as pernas dos dois ladrões para lhes apressarem a morte, mas verificaram estar Jesus já morto. Os rudes soldados abrandaram-se pelo que ouviram e testemunharam de Cristo, e abstiveram-se de lhe quebrar os membros. Assim, na oferta do Cordeiro de Deus, cumprisse a lei da Páscoa. Dele não se quebrarão osso algum. Tremendo! A graça de participar da Páscoa era estendida até para os estrangeiros, porém, todos os filhos de Israel deveriam, por obrigatoriedade, celebrar ao Senhor. O homem que assim não fizesse, seria eliminado do meio do seu povo, e seria culpado do seu próprio pecado. Do mesmo modo, todo aquele que hoje rejeita o sacrifício do Filho de Deus, toma sobre si o juízo de suas próprias transgressões. E isso não é bom, porque nós não podemos perdoar a nós mesmos. A parte final do capítulo destaca o cuidado do Senhor ao conduzir seu povo, seus filhos, no deserto. Um Deus sempre presente, que se revela a um povo que confia, obedece e depende de seu cuidado, é um Deus confiável. Esse é o nosso Deus. Da mesma forma que a igreja ainda hoje precisa aprender a ser dependente do mantenedor e redentor, tal como o povo no passado aprendeu a ser dependente de Deus. Nos nossos dias, a celebração desse sacrifício nos remete à aceitação do sacrifício de Cristo, à confissão dos nossos pecados. Ele já pagou o preço. Dependa unicamente dEle. Aceite o seu perdão. Ele quer perdoar você, limpar a sua ficha. Vamos nos aproximar e pedir e receber perdão. Amém. Amém.